Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sapelo e Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que os órgãos de polícia criminal estão a investigar as causas dos incêndios que deflagraram no sábado no distrito de Castelo Branco. Manifestou ainda a estranheza pelo facto de os dois focos de incêndio terem começado quase em simultâneo. De acordo com o ministro, o governo tem estado a acompanhar de perto os incêndios iniciados nos conselhos de Sertã e Vila de Rei. Eduardo Cabrita manifestou a sua total solidariedade com as populações das zonas mais diretamente abrangidas pelos incêndios. Deixou ainda uma palavra de reconhecimento pelo empenho de todos os agentes de proteção civil. Estes incêndios tiveram condições meteorológicas muito difíceis, condições orográficas favoráveis à sua projeção muito rápida e circunstâncias que estão a ser investigadas pelos órgãos de polícia criminal e certamente as autoridades judiciárias darão a devida atenção no momento próprio, dado que se iniciaram cinco incêndios com espaços bastante curtos que começaram separados por poucos minutos. Há, sim, apontado por todas as entidades do local, pelos autarcas, pelos comandantes de bombeiros, uma estranheza como é que começam entre as duas e meia e as três e meia cinco incêndios de dimensão significativa numa zona muito próxima. Portanto, essa estranheza foi desde o início transmitida quer pelos bombeiros locais, quer pelos autarcas, as entidades com competência é que lhes cabe investigar. O ministro da Administração Interna indicou ainda que subiu para 20 o número de feridos. O CIRESP tem estado totalmente operacional, foram aliás colocadas na zona unidades de redundância que não chegaram a ser utilizadas. O senhor, em relação aos feridos, qual é o estado clínico dos feridos? Nós registramos 20 feridos, 8 bombeiros e 12 civis, mas de todos eles apenas um registra cuidados, todos os outros já saíram das unidades em que foram tratados. Apenas um civil que está internado numa unidade de queimados de um hospital de Lisboa se encontra ainda com um prognóstico reservado. O senhor ministro, há pouco perguntava-lhe se desconfiam que exista mão criminosa, uma vez que falou destas várias ocorrências e da investigação levada a cabo pela polícia judiciária, é isso? Bom, atenção no local, não nos cabe sobre essa matéria fazer aquilo que é responsabilidade dos órgãos de polícia criminal. Há, sim, apontado por todas as entidades do local, pelos autarcas, pelos comandantes de bombeiros, uma estranheza, como é que começam entre as 2h30 e as 13h30, 5 incêndios de dimensão significativa numa zona muito próxima. Portanto, essa estranheza foi desde o início transmitida quer pelos bombeiros locais, quer pelos autarcas, as entidades com competência é que lhes cabe investigar. 20 feridos, não considera também outra estranheza deste incêndio? Não são bons resultados. A prioridade é a salvaguarda da vida humana, a prioridade é a salvaguarda das aldeias. A maior parte dos feridos são ou inalações, ou inalações de fumo, ou então entorces, ou até um pequeno acidente rodoviário entre dois veículos de bombeiros. Portanto, todos eles foram assistidos, como é necessário, ou já regressaram às suas casas, ou alguns dos bombeiros até já voltaram ao combate por vontade própria. Porque registra-se com muita preocupação apenas um frito. O frito está na unidade de queimados. Sim, sim. De acordo com a página da internet da ANEP, estiveram 816 operacionais apoiados por 289 meios terrestres. Contou igualmente com 13 meios aéreos que combateram o incêndio no Conselho de Vila de Rei. Este viria a propagar-se ao Conselho de Maçã, distrito de Santarém. Durante a madrugada foram dados como dominados dois dos três incêndios que deflagraram nos Conselhos de Vila de Rei e de Sertã, distrito de Castelo Branco. No entanto, os meios vão permanecer no terreno para prevenir reacendimentos. Em Pova de Varginho, Portugal, uma família de agricultores conseguiu retomar a atividade graças à solidariedade da comunidade. A família perdeu cerca de 500 cabeças de gado num incêndio que destruiu a sua exploração agrícola. Perderam cerca de 500 cabeças de gado num incêndio originado por um curto circuito. Apenas dez meses depois, a ajuda de toda a comunidade da freguesia de Balazar permitiu-lhes retomar a atividade. Na madrugada de 23 de outubro de 2018, a vacaria da família Longarito ficou reduzida a cinzas. Hoje já pensam em aumentar o número de cabeças de gado. É uma coisa que só visto. Só quem passou por elas é que sabe. E são coisas que nunca pensei na vida. Pessoas que eu não conheço, que me ajudaram tanto e pessoas que se calhar eu nunca vou chegar a conhecer. É espetacular. Foi uma coisa, não há palavras. Há empresas que contribuíram com rações, há agricultores com animais. Há de todo um pouco, empresas que ofereceram almoços, sei lá, eu não quero pôr o nome de ninguém para não prejudicar ninguém, nem para magoar ninguém. Acho que todos eles que contribuíram sabem que contribuíram. Por isso, obrigada. O casal conta para já com 90 vacas a produzir leite, mais 100 novilhas e 50 vitelas a crescer. É ainda longe, portanto, das 500 cabeças que perderam para o fogo, mas já com boas perspetivas de voltar à plena atividade. Se uma pessoa acabar, fica sem nada, não é? Claro. Fica sem nada. Então tem que se ponderar as coisas e tem que se arriscar para a frente. Não é fácil. Uma pessoa sobe o meu grau destes dois. Mas acho que a nível geral é tudo assim. Uma pessoa tem que arranjar força não sei aonde. Mas se não levantar a cabeça, ninguém vai levantá-la por nós. Portanto, seja ele quem for, na situação que for, nada é fácil, mas nada é impossível. Por isso, há que levantar a cabeça e seguir em frente. Se hoje der a vontade de funhar a cabeça no travesseiro e chorar, chora-se. Amanhã já está melhor para levantar a cabeça. A vida é assim, um dia de cada vez. Uma lição em como não desistir, mas também de como pode funcionar bem uma vida em comunidade. Ninguém sabe quando e como começou a extração de areia na Praia de Gi, localidade na ilha cabo-verdiana de Santo Antão. Essa mina alimenta famílias e a construção civil, mas pode ter os dias contados. Ninguém sabe como e quando começou a extração de areia em Praia de Gi, na ilha cabo-verdiana de Santo Antão. O que se sabe é que tem sido sustento para famílias e para a construção civil. Mas este motor da economia local poderá ter os dias contados. Com uma enorme montanha a funcionar como teto protetor, Praia de Gi recebe quem a visita com areia negra. Muito utilizada para banhos e desportos náuticos, é como fonte de rendimento que esta praia tem mais uso. E esta é uma prática que atravessa gerações. Antes a gente estava a explorar só para construir obra na zona. Mas depois de estrada, que apareceu de empresa, a gente começou a explorar já por sobrevivência, para fazer negócio. Quando a gente começou a vender era um caminhão, era 3 mil escudos, depois ele passava para 4, depois ele passava para 5. Mas a obra bem diminui, a tornar a fazer baixa de pressa, devia para 3, 4, conforme o mercado. Aliás, não dei mercado, é conforme cada pessoa fazer esse negócio. A praia é como uma mina que desaparece quando o mar decide reclamar essa areia. Durante cerca de 15, 20 dias não há exploração. Este período costuma ser entre dezembro e janeiro. Assim que o mar acalma, voltam à exploração da areia. Ao contrário de outros pontos do arquipélago, onde a apanha de areia provoca graves problemas de saúde, em Praia de Gi é diferente, já que as pessoas não entram na água e só apanham areia seca. Tirando umas dores nas costas, Cristiano nunca sentiu outros problemas, nem viu pessoas com outros sintomas. A lei, no entanto, é bastante clara. Apanhar areia é proibido. Mas Praia de Gi foge à regra. Como não há ainda uma alternativa a essa apanha de areia para as pessoas que fazem essa atividade, ainda vai-se permitindo, em alguns sítios, essa apanha. É o caso da Praia de Gi, no Pauro. E porquê que ainda temos a... Vimos aceitando isso? Porque não há uma alternativa para as pessoas que fazem essa apanha. É a única forma de viver que as pessoas têm. Aos poucos, vai sendo cada vez menos área para extração. Já em maio de 2017, o Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde tinha dito à Lusa que a apanha de areias é um dos maiores problemas ambientais do país. Mas para estas famílias, ainda é complicado encontrar outro sustento. Enquanto não houver nada melhor, paz e carrinhos vão continuar a ser os utensílios de trabalho. O Campo dos Mártires da Pátria, em Arroios, Portugal, tem um novo resultado da intervenção pela qual atravessou em meados de outubro até dezembro do ano passado. Em tempos, o Campo Mártires da Pátria foi o local onde foram enforcados 11 companheiros do general português Gómez Freire, em 1817. Este acontecimento viria a designar o Campo de Mártires da Pátria. Já foi um matadouro e até serviu como espaço para acolher a conhecida Feira da Ladra. Mas o Campo Mártires da Pátria é agora local de eleição para um passeio para quem aqui passa. Localizado em Arroios, em Lisboa, o campo tem uma nova cara graças ao resultado da intervenção que sofreu entre outubro e dezembro do ano passado. Em parceria com a Câmara de Lisboa, a Junta de Freguesia de Arroios interveio em várias zonas. Resolveu reabilitar a área pedonal porque no fundo estava toda muito estragada e as pessoas não tinham mobilidade. Era uma área pedonal que estava feita em Alcatrão e por isso também não havia, a nível do ambiente, também era prejudicial porque a água não entrava, a água das chuvas não entrava na terra e além disso estava toda com buracos e resolvemos também prestar atenção à mobilidade das pessoas. Portanto, o jardim também foi todo arranjado, os lagos, toda a parte da estrutura dos bancos, do jardim, tudo isso foi feito para que as pessoas se sentissem bem e para nós é uma grande alegria nós estarmos neste jardim, que é conhecido, não é? Nós também fizemos um dog park, isso foi onde as pessoas e fizemos todo o arranjo de cadeiras e um sítio onde as pessoas podem comer, fazerem piqueniques e podem jogar e podem fazer o que entender com uma pala também e por isso o jardim dá para todo tipo de pessoas que nos visitam e neste momento cada vez mais pessoas nos visitam. Além do objetivo de tornar este espaço adequado para qualquer pessoa, houve também uma preocupação relativamente ao aspecto estético. E esta recuperação com este conceito estético também, que no fundo também não ser só o empedrado, mas no fundo também termos calçada portuguesa. Este padrão em xadrez que foi escolhido tem a ver com a porcentagem do material antiderrapante, que é este cubo mais escuro, que é de origem granítica, mas que confere uma rugosidade ao pavimento que não permite o escorrimento fácil. Ainda sem uma data precisa de intervenção, a Presidente da Junta quer ainda avançar com obras na parte norte. A parte norte neste momento é onde temos o campo de básquet, que com o apoio da Galeria de Arte Urbana foi todo pintado, tem agora um grafite muito bonito, o Aca Corleone. Vai ser realidade, no fundo é uma zona onde tem um polidesportivo e a envolvente está neste momento como estavam os caminhos, ou seja, tem caminhos com aglomerado luminoso. O que nós queremos fazer é transformá-lo neste tipo de caminhos e ao mesmo tempo preservar uma quantidade de espécies arbóreas classificadas que lá estão, que na nossa opinião não tem as caldeiras devidamente dimensionadas e executadas para a importância das espécies que lá estão. Agora preenchido por patos e flores, a requalificação do campo Mártires da Pátria custou cerca de 120 mil euros. Entretanto, a Junta de Freguesia de Arroios também pretende introduzir no jardim, no prazo de um ano, um quiosque. E este já tem a aprovação da Câmara Municipal de Lisboa. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde afirmou que o apoio de estados-membros da Cplp às vítimas dos ciclones em Moçambique foi um exemplo de colaboração entre todos. O chefe da Diplomacia de Cabo Verde, Luiz Tavares, destacou o apoio que foi mobilizado face à tragédia em Moçambique durante a abertura da 24ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Cplp. Ouso dizer que já fizemos percurso de trabalho conjunto, em diversas frentes, enfrentando os problemas que nos afligem e as dificuldades com que deparamos, mas também temos partilhado com forte sentimento de solidariedade grandes ativos que nos são comuns. Assim, ouso particularizar com especial destaque a enorme e sentida onda de solidariedade e compaixão que todos nós abraçamos e movemos em prol da mitigação dos efeitos devastadores do ciclone Idai e Kenneth que assolaram Moçambique em abril passado, causando enormes e devastadoras perdas de vidas humanas e de bens materiais. As nossas respostas, no entanto, foram assertivas e céleres, quer a nível do Secretariado, que inclusivamente criou uma rúbrica no Fundo Especial da Cplp para a reconstrução das regiões devastadas, quer de cada um dos nossos Estados-membros. Demos tudo o que podemos dar e isso conforta-nos. Mas é de justiça fazer uma menção especial e ela é a mais significativa de todas, a reação intensa e vibrante das nossas sociedades, dos artistas, dos organismos de solidariedade dos simples cidadãos. Em Cabo Verde, os cidadãos continuam com a campanha Canta Moçambique. No próximo fim de semana vai-se organizar um concerto com os nossos melhores músicos e animadores. Ainda nesta semana, para lá da dimensão financeira dos atos, releva-se sobretudo os gestos, as atitudes de um profundo simbolismo e de um enorme significado. Como glosa o adagio popular é na forma que te aconchero amigos, de medo e vera é uma expressão da língua materna cabo-verdiana. É nas afrontas que conhecemos os verdadeiros amigos, diz o adagio popular cabo-verdiano. A tragédia de Moçambique mostrou que esta amizade verdadeira não é tributo do Estado, mas das pessoas. Os nossos cidadãos sentem essa ligação especial e comungam da sorte dos outros. Isto é tão forte que nenhum Estado poderia ignorar. Os chefes da diplomacia dos nove Estados-membros da CPLP estiveram reunidos com a presidência cabo-verdiana para tentar um entendimento sobre o tema da mobilidade dentro da organização. A 24ª reunião decorreu com o lema a mobilidade como fator de coesão e construção de cidadania na CPLP. Foi também um dos temas em discussão internamente. O Banco Africano de Desenvolvimento defende que o novo ciclo de investimentos na exploração de gás em Moçambique coloca o país como potencial líder econômico regional, mas alerta para a necessidade de escolhas certas e da diversificação da economia. Para o diretor do Banco Africano de Desenvolvimento, o país deve apostar no investimento de outros setores fundamentais, com destaque para a agricultura. Pietro Toigo lembra ainda que um dos principais benefícios de ter o gás é o fato de este recurso ter uma cadeia de valor muito complexa. É um ciclo de enormes oportunidades para o Mozambique, mas também para toda a África Austral. O Mozambique está a candidatar-se para ser um líder econômico regional e especialmente uma porta de entrada para a África Austral nos mercados globais, especialmente nos mercados asiáticos. E potencialmente as escolhas certas no campo do gás, acompanhada com escolhas de diversificação econômica, podem criar uma das grandes histórias de sucesso no continente africano. Desafio A, desafio de segurança, um processo de paz, diversificação econômica, as pressões demográficas, os desafios são grandes. Mas eu acho que, bom, tivemos uma crise econômica importante, acho que isso foi gerido bastante bem. Temos ainda os efeitos da crise econômica, mas é verdade que o Mozambique tem oportunidade de passar para a próxima etapa do seu desenvolvimento. É um período histórico. O anúncio do consórcio que vai operar na exploração de gás natural realçou as expectativas e atenções sobre a indústria extrativa em Moçambique. O consórcio liderado pela multinacional norte-americana Anadarco vai fazer um investimento total de cerca de US$ 25 mil milhões. Este investimento vai centrar-se na extração, liquefação e exportação marítima de gás natural na área. O anúncio de outro investimento está previsto para o segundo semestre para a área 4, num consórcio liderado pela ENI e ExxonMobil. O primeiro-ministro afirmou que a atual legislatura vai terminar com 97% dos portugueses com médicos de família assegurado. Mas, segundo Costa, isto acontece se todos os concursos em marcha forem concluídos e se a totalidade das verbas forem prevencidas. A semana começou a tarefada para o primeiro-ministro com a segunda-feira a ser marcada pela inauguração de cinco centros de saúde nos concelhos de Sintra e da Amadora. E com o final da legislatura a chegar, Costa referiu qual a meta que pretende atingir em termos de cobertura da população por médicos de família. Ora, aquilo que estas novas instalações permitiram desde logo foi que reforçar a equipa de médicos, onde para além dos médicos que já cá prestavam serviços, passámos a dispor de mais três jovens médicos deste novo concurso que está neste momento a correr para a especialidade de medicina geral e familiar. E esse era o outro objetivo que tínhamos para esta legislatura. Era concluir a legislatura com 100% dos portugueses com médico de família. Este concurso está ainda aberto, ainda há muitos médicos a concorrerem e médicas a concorrerem, ainda vamos ver qual é o resultado final, mas se conseguimos preencher a totalidade das verbas ficaremos com 97 dos portugueses com médico de família assegurado. Entre inaugurações, Costa criticou aquilo que diz ser as práticas restritivas da ordem dos médicos para limitar o acesso à formação. O primeiro-ministro assumiu esta posição depois do presidente da Câmara de Sintra se ter insurgido contra os obstáculos levantados pela ordem em relação à abertura da nova Faculdade de Medicina da Universidade Católica. As ordens têm uma função insubstituível na regulação do exercício da atividade, na fixação dos padrões de qualidade de exigência. Ninguém pode brincar com a saúde e a melhor forma de não brincar com a saúde é não brincar com a qualidade da formação dos profissionais de saúde. Mas temos efetivamente de dotar o país dos recursos humanos necessários e não utilizar nas competências que existem para restringir práticas restritivas da concorrência e limitar o acesso à formação com qualidade e exigência de profissionais de saúde porque depois nós ficamos com enormes carências para satisfazer as necessidades. Também presente esteve a Ministra da Saúde, Marta Temido, que afirmou que a maior falta de cobertura por parte de médicos de família é na zona da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo. Ao todo, estes novos centros de saúde vão servir uma população de meio milhão de habitantes. Sintra ganhou assim três novos postos e o Conselho da Amadora, dois. Um vídeo raro de membros não contactados da tribo amazónica Aua do Brasil emergiu. Enquanto ativistas alertam sobre as crescentes ameaças a esta tribo por parte de madeireiros que se aproximam cada vez mais deste local. O vídeo foi tirado no norte do estado do Maranão e mostra um homem assegurar uma faca na floresta tropical. Ele coloca a lâmina no rosto antes de olhar para a pessoa que está a filmar. O vídeo mostra também lanças entre árvores e arbustos na floresta, o que indicia que outros membros da tribo estavam igualmente presentes. As imagens foram captadas por um membro da tribo Guazazara, outro grupo tribal da Amazônia que fez campanha para proteger os indígenas isolados da região. São um povo que nunca tiveram contato com ninguém, com nenhuma sociedade. E são um povo que são perseguidos. Mais de 519 anos que eles vivem naquela terra ali, mas nós nunca tivemos um contato, mas sempre a gente vem sabendo que eles estão ali dentro, no meio dessas tantas invasões. E eles são ameaçados por vários fatores ali, madeireiros, caçadores, pescadores, fazendeiros. Enquanto alguns membros da AUA entraram em contato com o mundo exterior, acredita-se que muitos continuam a viver em áreas isoladas sob a ameaça de extração de madeira. A gente se articula e construiu uma equipe de proteção territorial, porque a gente já estava preocupado com a nossa geração e preocupado também com os isolados que a gente nunca tinha visto. Mas nossos avôs sempre diziam para a gente que existiu esse povo ali, que precisava de proteção realmente também. É isso que nossos avôs diziam para a gente, que esse povo precisava da gente, que eles precisam da floresta e nós precisamos da floresta também. Ambientalistas alegam que madeireiros e agricultores ilegais na região foram encorajados pela mensagem do presidente Zair Bolsonaro. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a desflorestação na maior floresta tropical do mundo subiu mais de 88% em junho, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Que é uma realidade, uma séria, né? As consequências que a gente vem passando, a gente vem passando durante esses tempos com essa exploração ilegal, né? E para mim é orgulho, né? Para mim é orgulho emocionante. A BG em capital a Irlanda inaugura na próxima semana a ligação entre Lisboa e Xi'an Pequim. Esta rota aérea resultou do esforço diplomático entre os dois países. Esse esforço diplomático dos dois governos tem hoje aqui tradução. E a tradução nesta rota Lisboa-Xi'an Pequim, que não deve ser a única aproximação aérea, que não é uma aproximação aérea exclusiva, mas é aquela que dá corpo, já dá corpo à iniciativa dos dois governos. A nova rota arrancará com três frequências semanais a partir do dia 30 de agosto. Vai substituir a ligação direta entre Anjou e Lisboa com a paragem em Pequim. Será operada por aviões Airbus A330, com capacidade máxima para 440 passageiros. O presidente do turismo de Portugal, Luís Araújo, destacou a importância da parceria Portugal-China. Lembrou que em 2019 se celebrará o 40º aniversário do estabelecimento oficial de ligações diplomáticas entre os dois países. Em 2018, Portugal recebeu mais de 315 mil turistas chineses, com um crescimento médio anual de 25% nos últimos três anos, o que nos motiva a manter uma relação cada vez mais próxima com a China e todos os nossos parceiros. Nos primeiros cinco meses deste ano, 2019, a China é o segundo país com maior crescimento para Portugal, 17,1%. O constante trabalho de colaboração e cooperação com os nossos principais parceiros do trade e mídia é crucial para o aumento da notoriedade de Portugal. A existência de boas ligações aéreas no nosso país é fundamental para o crescimento do número de turistas que nos visitam. Estas ligações aéreas aumentam também a nossa competitividade e o seu sucesso assenta no desenvolvimento de fluxos em ambos os sentidos. Temos isso bem assente. Por isso, estamos a fazer uma forte aposta no mercado e lançámos este ano uma campanha digital na China, cujo tema é Portugal, the glory of life, que sublinha a nossa capacidade de receber e de nos relacionarmos com os povos. Por fim, queria referir que a revisão do Código de Vistos da Zona Schengen, formalmente adotada a 6 de junho de 2019, trará uma simplificação no processo de emissão de vistos de turismo, nomeadamente a possibilidade de iniciar o processo com seis meses de antecedência e por via eletrónica e a emissão de vistos de múltiplas entradas até cinco anos. Estamos confiantes que o lançamento desta rota, aliado ao investimento e trabalho realizado na China, trará um grande sucesso para a relação entre os dois países e um número crescente de turistas chineses a visitar Portugal. Recordou também que em 2018, Portugal recebeu mais de 315 mil turistas chineses. Isto representa um crescimento médio anual nos últimos três anos de 25%. Estes números motivam a manter uma relação cada vez mais próxima com a China e todos os parceiros. Luiz Araúzo citou ainda os números divulgados pela INE a dar conta que, nos primeiros cinco meses deste ano, a China é o segundo país com maior crescimento para Portugal, com 17,1%. O ministro da Justiça, Manuel Cárceres, receita imposições por parte de instituições na implementação da reforma do setor da justiça timorense. Em declarações ao GMN, na quarta-feira, no edifício do Ministério da Justiça, Manuel Cárceres considerou que o processo de reforma da justiça deve ser um processo credível. Considera importante todas as ideias vindas do exterior para apoiar o setor judicial timorense. No entanto, disse não admitir quaisquer imposições. Todo o programa para o benefício do povo do Timor-Leste é bem acolhido. O ministro da Justiça acolha todos os programas. Uma coisa que não pode ser aceita é imposições. Vamos harmonizar as ideias, as iniciativas, mas como ministro da Justiça eu não aceito imposições. Segundo o ministro, todos os programas relacionados com esta reforma da justiça timorense têm, de ser liderados por cidadãos timorenses. Neste momento, uma equipa do PNUD, liderada pela ex-ministra da Justiça portuguesa, Paula Teixeira da Cruz, encontra-se em Timor-Leste a trabalhar com o Parlamento Nacional. O objetivo visa proceder à reforma das leis timorenses. O embaixador da União Europeia, Alexandre Leitão, despediu-se esta terça-feira do ministro em particular as pessoas com quem trabalhámos e as instituições com quem trabalhámos nestes três anos. E nós trabalhámos bastante com o Ministério da Justiça, sempre com uma relação muito cordial, muito simpática. E, portanto, hoje passámos em revista o que foi feito. Falámos do que pode ser feito no futuro e o que vai continuar a ser feito. Na ocasião, Manuel Cárceres agradeceu o trabalho realizado pelo embaixador durante a sua missão em Timor-Leste, nomeadamente no setor da justiça. Segundo o ministro, o diplomata deixou algumas recomendações ao seu sucessor para que continue a trabalhar junto do Estado timorense. Ficou registrado que a União Europeia foi sempre um parceiro muito valioso para o setor da justiça, porque a nossa Polícia Científica de Investigação Criminal, a PSIC, beneficiou da ajuda externa, nomeadamente a ajuda da União Europeia, na aquisição de equipamentos por laboratório. Portanto, foi um encontro de despedida porque o senhor, o embaixador, vai deixar Timor-Leste no dia 31 de agosto. Seja as funções como embaixador da União Europeia no dia 31 de agosto. O novo embaixador da União Europeia chegará quando o Estado timorense der autorização para ele vira, eu penso que chegará pouco tempo depois da minha partida. Ou melhor, espero que chegue pouco tempo depois da minha partida. Mas até a decisão das autoridades timorenses não se deve dizer nem quem é, nem de onde vai. Já está escolhido e já foi pedido o chamado agrément, que é uma palavra francesa para dizer a autorização, a concordância das autoridades timorenses competentes. Mas enquanto não houver, porque as autoridades timorenses podem dizer que não querem, e portanto enquanto não tomarem a decisão não se deve falar nesse assunto. É uma prática diplomática universal. No Brasil, o maior cajueiro do mundo continua anualmente a surpreender dezenas de milhares de visitantes. Ao entrar para o Guinness em 1994, o cajueiro de 140 anos cobre atualmente uma área de 8.500 metros quadrados, maior do que um campo de futebol. Diferente dos cajueiros normais, esta árvore cresce lateralmente em vez de para cima. Quando seus galhos estiveram pesados e tocarem o solo, elas continuarão a espalhar-se, formando uma área florestal maior. De acordo com o Parque de Cazus de Pirangui, esta única árvore pode produzir 7.000 a 8.000 frutos por ano. Além do consumo das castanhas de cazu, outros frutos acessórios podem também ser transformados em geleia, conserva o mesmo licor. Esta aqui é a castanha de caju. Lembrando que este aqui é o fruto. Na sequência, temos o caju, que é conhecido como o peceu do fruto. Este peceu do fruto aqui é um produto apropriado para fazer o suco. A árvore também ajuda o turismo local a florescer, atraindo cerca de 300 mil visitantes por ano em média. No entanto, o crescente desenvolvimento do turismo pode ter uma influência negativa no futuro da famosa árvore. Muita interrupção. Todas as vezes que passa um veículo, como um veículo grande, um ônibus, por exemplo, eles entram em contato com os galhos que estão crescendo. Então, a própria árvore não sente que dá para ir naquele lugar. Então, ela acaba meio que parando sozinha esse crescimento. Para proteger melhor o casueiro, foi doado grande parte de sua renda para a pesquisa e proteção dos casueiros. Esta iniciativa destina-se a promover a coexistência de humanos e árvores. Cai à noite e as estrelas cobrem o castelo de Nodar. De um lado, Cassiopeia, mas além a Ursa Maior. Nelson Nunes mostra as constelações com um lazer na escuridão do Alentezo na região mais transparente do sul europeu. Cai à noite e as estrelas cobrem o castelo de Nodar, em Barrancos, distrito de Beja. De um lado, Cassiopeia. Mais além, a Ursa Maior. Na escuridão do Alentejo, na fronteira luso-espanhola, uma centena de pessoas vai descobrindo a imensidão do céu e os seus tesouros escondidos. É maravilhoso estar aqui e ver as estrelas e a lua. É meio neste castelo que é muito lindo. É esta paisagem do Alentejo que é uma maravilha. Ao contemplar o céu, ao perceber a nossa posição no universo e a imensidão do tempo também, conseguimos perceber que não estamos no centro do sistema solar, não estamos no centro da nossa galáxia. A nossa galáxia é uma de muitas e também falamos da matéria escura, da energia escura, que nos diz que aquilo que nós somos feitos, neutrões e protões, é só 5% daquilo que existe no universo. Ou seja, isto é a última humilhação possível. Os céus limpos, que se estendem por mais de 250 km² e 13 municípios de ambos os lados da fronteira, valeram à região do Alqueva a certificação de destino turístico Starlight, um prémio da Fundação Starlight que conta com o apoio da Unesco e da Organização Mundial de Turismo. Nós temos, nesta região, um dos cielos mais oscuros da Europa. A poluição lumínica é algo muito reduzido nesses territórios. Nós temos alguns problemas, mas nós estamos resolvendo. E exploramos esse turismo que tem um valor añadido relativamente elevado. O tipo de observações que fazemos aqui, que é para o público em geral, para a observação da Via Láxia, das estrelas, como não é um trabalho muito técnico, muito científico, o céu é uma verdade perfeita. O turismo de estrelas faz com que os turistas não só passem o dia na região mais transparente do sul da Europa, mas também à noite. No ano passado, 100 mil pessoas visitaram Monsarach e milhares passaram pela sua vizinha extremenha, Algonchel. Um fluxo que tem tendência a aumentar, assim os municípios preservem as condições únicas daquela região. Normalmente, nossos turistas, no caso do Algonchel, 7 ou 8 mil turistas anos, só recorreram outras calles, nosso castillo durante a manhã e se iam a outras localidades a pernoctar. Agora não. Agora o turismo de estrelas nos vai permitir que tengamos a gente pernoctando, ao menos uma noite, para poder contemplar as estrelas, dormir e, ao dia seguinte, disfrutar de nossa gastronomia, de nosso patrimonio, etc. O lado português prepara-se para substituir 55 mil luzes nos 14 municípios do Alentejo Central. Já encomiada a sede do Dark Sky, é possível colocar a iluminação a 10% da sua intensidade total, apenas através do telemóvel. Tudo pela defesa de um turismo sustentável e pela preservação deste natural balcão, com vista para a Via Láctea. Uma banda de música portuguesa, formada no Reino Unido há dois anos, vai tocar pela primeira vez em Portugal, em agosto, onde está a maioria dos admiradores. Os tributos formaram-se de uma casualidade. Portanto, aqui em Bishop's Thortford, que é onde nós vivemos, há um café português. E nós, por acaso, encontramos-nos e começamos-nos a tocar numa brincadeira. E tudo se foi desenvolvendo para algo mais sério e mais especial. Todos nós trabalhámos, nós tentamos, pelo menos uma vez por semana, nos encontrar e fazer um ensaio mais prolongado, onde nós, para além de continuarmos a treinar as músicas que já fizemos, já estamos a começar a compor outras novas. E é um bocadinho aquele compromisso que nós temos, de todas as semanas, pelo menos uma vez, nos encontrarmos e desfrutarmos também um bocadinho do ensaio e desenvolvermos um bocadinho e melhorarmos e divertirmos também. Nós, musicalmente, nos damos todos muito bem. Cada um sabe muito bem o seu espaço e qual é que é o espaço do outro. E temos uma linguagem muito rápida a criar música. Se alguém começa a tocar, a outra pessoa sabe logo aonde é que pode tocar para não tirar espaço aos outros e vice-versa. E isso faz com que as coisas fluam muito naturalmente. Normalmente, a maior parte das músicas são feitas nos ensaios e depois, quando vamos gravar, podemos, eventualmente, afinar detalhes, mas a maior parte das coisas é feita a nível de ensaios. Nós seremos sempre uma banda portuguesa de Portugal somos todos portugueses, tocamos música portuguesa, estamos nos estrangeiros, o que poderá, eventualmente, apenas ter influenciado o facto de tornar a música ainda mais portuguesa. Este grupo só existe porque nós nos encontramos aqui. Se tivéssemos todos em Portugal, nunca nos teríamos encontrado, porque somos de zonas diferentes do país. E acho que isso também fez com que sentíssemos que era um bocadinho o destino que nos trouxe aqui e que nos fez criar este projeto e que nos fez fazer a música. Um dia de incerteza, um tal diz sim, um tal diz não. Um azul lindo no céu, um grande cinzento no chão E vem uma saudade, um tal diz sim, um tal diz não É uma certa ambigüidade como alguém que te prende na mão Olha, olha bem para mim Deixa para lá esse jeito de assim, assim Um tal diz não, talvez sim, um tal diz assim, assim Entras num carro a sede, um tal diz sim, um tal diz não Olha, olha bem para mim Olha para mim avançar Bem no meio desta confusão Dentro do meu olhar, um tal diz sim, um tal diz não O que vês da esperança Eu caminho com esta razão Olha, olha bem para mim Deixa para lá esse jeito de assim, assim Um tal diz não, talvez sim Tal diz não, talvez sim Um tal diz assim, assim Olha, olha bem para mim Deixa para lá esse jeito de assim, assim Um tal diz não, talvez sim Tal diz não, talvez sim Um tal diz assim, assim Foram as informações dadas nesta edição Não se esqueçam de acompanhar o programa Cpli Pena GMN Às segundas e quintas, às 5 horas de atar E repetição às terças e sextas, à mesma hora Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho